Teoria da história de origem do Brawl Star. O que a gente sabe até agora? No dia 1, se você clicar na câmera direita do Brawl Star, você será levado a uma sala de segurança. Na sala, há monitores que possuem feed de vídeo constante em execução, onde pode ser tocado neles a hora que você clicar. O formato da data é diferente porque a StarPak fica no Japão e eles têm um formato de data diferente. Além disso, o cronômetro está no fuso horário japonês. O caderno do RIC tem duas anotações. No dia 2 do 11, de 1995, tem uma nota 852, eu não sei se é da noite ou da manhã, que diz Esse trabalho é muito fácil, tem benefícios pagos, duas semanas de folga e é um parque onde nenhum mal acontece. Melhor trabalho de segurança de todos. Já no dia 3 do 11, tem uma nota 73, que diz Esse trabalho é booring como um jogo de jogo da velha por mais. Um jogo da velha que ele fez por mais. Se você clicar na caixa de computador perto da caneca de café, será levado ao sistema de segurança do StarPak. Podemos perceber aqui que dia 11 do 3, o tempo está aumentando continuamente. Ainda não há data nos arquivos de segurança e o codificador de tempo aceita um formato de dia, mês, ano, hora, mês e segundo. No canal oficial do Brawl Stars se publicou um vídeo onde poderia se ver os números 19 do 6 do 11, 11-19-95-02-26 e 21-995. Aparecem por toda a parte. Existem muitos sons de fundo, incluindo as pessoas falando desabafadas, pessoas andando e abrindo e fechando os portos de música. As falas de alguns Brawlers pareciam ter sido mudada ou sido ligeiramente modificada nesse vídeo. Há um outro vídeo no YouTube também, aonde se passa um Star Park na vida real, onde precisa de um nome e senha para acessar. Não se sabe se é oficial, mas vou postar aqui algumas fotos que aparecem lá. No tema do jogo, no tema do jogo, Circo Bizarro, há uma placa na parte inferior de cada mapa que pispa em código MOS. E se traduzir esse código, significa que ele sempre nos observa. O formato da data do Star Park está diferente porque ele está no Japão. E além disso, o cronômetro está em fuso ao horário japonês. O parque está aberto durante o dia e as pessoas podem ser visto por todos os lugares. A data 11-03-95 é o tempo que realmente está passando. Isso é uma teoria. Acho que teremos que esperar até o tempo que ultrapasse as datas que estamos tentando inserir para que funcione. No jogo da velha, Rick cruzou um 3, só que com uma linha reta diferente. Isto pode sugerir que Rick está enlouquecendo. Mas também pode ser que ele estivesse jogando contra ele mesmo. Mas como nenhum dos lados venceu, ele desenhou um like, pois estava entediado. Teoria de novo. No dia 2, há uma nova anotação no caderno. Às 7h24. Como sempre, tudo está indo muito bem. 11h02. Almoço demorado. Este é um trabalho que demanda algumas regras. Há um texto que foi alterado no RT. E ele dizia, perdido em estar parto, não se preocupe. RT está observando você. Só que não. Ele está observando você sim. Isso é totalmente útil para o RT. Já que ele foi projetado para coletar informações úteis. Mas também recebeu a tarefa de monitorar todas as atividades dentro dos estar partos. Por razões de segurança. Este mesmo dia, de 7h58, às 8h. As filmagens das câmeras ficaram estáticas. Voltaram e escureceram dois minutos depois. Há mais pessoas hoje do que ontem nas câmeras. Se você enviar um e-mail para o endereço de e-mail webmaster.starpark.biz Aquele que pode ser encontrado no Starpark Biz, você receberá uma resposta automática. Seu e-mail foi recebido na ordem correta. Mas algumas coisas vieram à tona e as comunicações agora não são confiáveis. Ou mesmo acreditadas. Mantenha sua alma brilhante. Estão dizendo que quando o vídeo está normal, tem o áudio sendo reproduzido ao contrário. E se você ouviu o que está escrito lá, diz algo como assim. Olá pessoal, é o Rick. Tenho certeza que vocês estão aqui para me ajudar. Mas ainda não tenho certeza sobre essa linha de voz. Os jogos de arcade do 8-bit desaparecem depois que o parque fecha. No jogo da velha, Rick usa duas canetas diferentes. No O, o Rick usa uma caneta e no X ele usa outra. Faz algumas teorias. Há evidência que o Rick talvez seja o RT. Rick se tornaria o RT após algum tipo de acidente. No dia 3, o que sabemos? O ponto de vista das telas fica maior cada vez que Rick escreve alguma... Um walkie-talkie apareceu do lado do telefone da Mir. Leon e Nita distraem Mande para roubar os dois. Pouco também é possível ver nessa imagem no canto superior esquerdo. Rick por algum motivo não escreve... Rick por algum motivo não consegue escrever perfeitamente. Há uma anotação de Rick que diz que houve incidentes com jovens homens. Fazendo referência a Nita e Leon roubando pirulizos de Mande. Há alguns novos ângulos de câmera. Novas partes da selva, incluindo o vulcão, como a caveira. Para o oeste, incluindo o bar do Barley e a mina do Maia. E o Starbank, há um prédio com brinquedos, que poderia ser a loja de presentes. A caneta foi removida e agora o rádio walkie-talkie foi adicionado ao lado do telefone. A cor-luz do Timecode mudou de amarelo para laranja quando a filmagem de Leon e Nita foram encontradas. O vídeo que mostra o carrinho de choque não mostra mais um corte na iluminação. Jack e Dinamite foram vistos na mina. Quando se adiciona o terceiro código, Dinamite acende uma fuzil e Jack fica surpresa e preocupado. Ele se esconde fugindo da explosão, quando duas câmeras se quebram. Três câmeras ainda permanecem funcionando. No dia 4, há uma nova entrada no diário de Rick. Há uma nova anotação de Rick que diz que houve uma explosão na mina. Uma coisa interessante. Quando ele faz anotações de Nita e Leon, ele diz que dois jovens fizeram delinquências juvenis. Mas na explosão da bomba, ele não diz que viu pessoas como Dinamite e o Jack. Eles não são mencionados. O Bazar de Tara e os Velocirabes e o Biodemba e o Biodombe podem ser vistos como silhuetos no fundo da cena da roda gigante. Um dia 5, o novo código mostra Bull recebendo as joias e querendo batalhar. Isso indica claramente que as joias o tornaram agressivo. Além disso, parece que as joias dão vontade de espalhar. Cada um reage a ela de uma maneira. Há uma nova página no diário que sugere que Rick está começando a perceber que Star Park não é um parque normal. No novo vídeo, Leon e Nita roubam a joia de Bull. Enquanto Leon pega a joia, ele fica invisível. Bull então começa a atirar nas duas crianças. Leon joga fora a joia. Leon joga fora a joia. Nita aperta. Mas perde o chapéu. Nita pega o chapéu e fica furioso depois que ele foi arrebentado com o tiro de Bull. Algumas coisas foram descobertas por alguns jogadores também. Se você morrer com um RT, ele dirá em código morto SOL. Dia 7, 15 a 20. O restaurante do Bull foi deixado para trás por completo de cálculo. O calendário desapareceu. A caneta foi removida. O conflito do tabaco foi movido para a esquerda do computador. E o diário de Rick foi atualizado. As teorias dizem que as câmeras estão apresentando muito mais problemas do que antes. No último vídeo postado, parece que realmente as joias querem se espalhar. Jack Leon simplesmente larga a joia para o pouco. Enquanto ele observa, ele se transforma. Sem mesmo tocá-la. Mostrando que para mudar o brawly, ela não precisa literalmente encostar nele. Nas últimas anotações de Rick, ele desenhou o dinamete e diz que ele pode ter inventado uma nova luva. São luvas normais. Ele também, ao comentar o incidente na loja do Bull, ele diz que tem que ver o que está acontecendo. Ele também diz que essas coisas são muito suspeitas. E ele dá uma nota mental para ele no dia 10 do homem. Não toque nas pedras brilhantes. No dia 11, ele faz uma nova anotação. Se candidatar a um emprego em um shopping perto de quando chegar em casa. E a última anotação dele diz. O refeitório dos funcionários está estranho nessa manhã. Há muita coisa para ser discutida no bebedouro hoje. Muito. Resumindo então. Dinamai que explodiu a mina, encontrou as pedras brilhantes. Não se sabe a origem, se é alienígena, se é radioativa, se é do tempo. Porque ele foi fascinado por ela, pegou e deixou no bar do Bull o medo. Ela mudou o Bull de calma, bem bravo. Deu poderes a Anitta e Leon. Leon deixou ela sozinha para o corpo. O corpo se transformou sem encostar nela. Parece que em cada brawly ela age de uma maneira, mesmo sem encostar. E as outras pessoas do parque parecem não ter sido afetadas. Ela parece afetar algumas pessoas específicas. E a teoria que ela está se afastando parece linda. Deixe nos comentários o que você acha. Credito por toda essa teoria na descrição do vídeo e aqui no comentário que você sabe.